A respeito de internet e de intranet, julgue o item a seguir. No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senha das contas de usuários do sistema. Ação que somente pode ser realizada por usuário que tenha determinados privilégios no ambiente para executá-la. Certo ou errado? E aí pessoal, será que o comando pwd no Linux é usado para troca de senha? Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Para quem não conhece pessoal, o Linux é um sistema operacional baseado no conceito de software livre e que tem vários tipos de distribuições. E as distribuições Linux ofertam o terminal do Linux, que é onde a gente digita comandos de texto para operar o sistema. Por exemplo, aqui eu vou contextualizar para vocês que o terminal é o local utilizado para a entrada de comandos através de uma interface textual. Como nesse exemplo aqui que eu estou usando a distribuição Linux Ubuntu, que tem aqui o terminal, que é onde a gente digita comandos de texto, certo? Existem vários comandos de texto. Entre eles, pessoal, tem um comando chamado pwd citado aí na questão. O comando pwd no Linux não serve para alterar ou trocar a senha. O comando pwd simplesmente vai exibir o caminho do diretório de trabalho. Eu digito pwd para saber qual é o caminho de diretórios e subdiretórios do diretório atual, para que eu saiba onde eu estou, diríamos assim. Para isso que serve o comando pwd. Então, repetindo, pwd não serve para trocar a senha. pwd serve para exibir o caminho do diretório de trabalho atual. Agora, existe sim um comando que me permite alterar a senha de um determinado usuário. E esse comando não é o pwd, é o pswd. Esse pswd vem de password, que significa senha, traduzindo aí do inglês para o português. Então, quando a gente tem pswd, aí sim serve para trocar, para alterar a senha de um determinado usuário. E não pwd. pwd, vou repetir, exibe o caminho do diretório de trabalho. pswd sim altera a senha de um determinado usuário. E olha o que a questão quis fazer, pessoal. Quis enganar vocês. Por que a questão quis enganar? Porque botou assim, no Linux o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senha das contas de usuário do sistema. Ação que somente pode ser realizada por usuário que tenha determinados privilégios no ambiente para executá-la. Pessoal, está errado, porque pwd não é para trocar senha, é para exibir o caminho do diretório de trabalho. Quer dizer, essa questão, para estar certa, teria que tirar o pwd e colocar no lugar o pswd, que é password, que é senha. Aí sim, se fosse o pswd, aí eu diria, é utilizado para realizar a troca de senha das contas de usuário do sistema. Ação que somente pode ser realizada por um usuário que tenha determinados privilégios no ambiente para executá-la. Então, se fosse pswd no lugar do pwd, estaria certo. Mas como ele botou pwd, aí está errado, porque vou repetir, pwd serve para exibir o caminho do diretório de trabalho. O pswd sim, permite trocar senha de um determinado usuário. Marcamos essa então como errado, sem dúvida nenhuma.